Gumbles, Gumbles! Bebê Zezé ama Gumbles! Mais Gumbles, mais Gumbles! Oi, oi, turminha! E olha só, parece que o Bebê Zezé comeu muito Gumbles! A barriguinha dele tá cheia de Gumbles! Tem Gumbles amarelo, rosa, laranja, azul, verde! De várias cores! E sabe mais o que tem aqui, turminha? Surpresinha! Uau! Vamos ver o que a gente encontra aqui! Vamos precisar tirar um pouquinho, porque tem muito! Acho que eu encontrei alguma coisa! Uau! É o Rei Leão! E ele é dos ursinhos carinhos! Olha só que bonitinho! Ele tem um coração e uma coroa na barriga! Uau! É o Coração Valente! Eu adorei! Vocês gostaram? Vamos continuar procurando! Uau! Olha só que linda esse unicórnio! Ela tem o cabelo roxo! E um chifre aqui! Vocês também acharam ela linda? E agora ela vai galopar! O que mais será que tem aqui, turminha? Eba! É a Corujita do Peter Masks! Herói de pijama! E a roupinha da Corujita é vermelha! Olha só que demais, turminha! Se a gente apertar aqui na cabecinha dela, ela acende! Olha só que demais! Eu adorei! Vocês gostaram? Encontramos o peixinho Nemo nadando nos Gumballs! Uau! Ele é um peixinho palhaço! Ele é listrado de laranja, preto e branco! Uau! Continue em arandar! Continue em arandar! Nada, nada! Pra achar o sol! Será que tem mais coisa aqui, turminha? Vamos ver! Uau! Olha só que nós encontramos! A Violeta! A Violeta é a irmã do Zezé! E ela tem o super poder de ficar invisível! Olha só as perninhas dela! Já começou a ficar invisível! Eba! E por mim, qual foi a sua surpresinha favorita? Deixe aqui nos comentários! Um beijo e até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti